Você está no WebFest, o seu portal de entretenimento. WebFest.com.br, o portal dos grandes eventos. Agora, na entrevista em destaque do site, vou receber um dos maiores nomes do Nordeste, um dos maiores nomes da música popular nordestina. Ele, Doisval Dantas, muito prazer ter você no WebFest. Prazer é todo meu. E que bom essa visita maravilhosa de vocês aqui, a nossa casa aqui, a casa da música. Por que não dizer, porque aqui é de onde sai tudo, né? É de onde sai e de onde entra, né? Então, obrigado por essa oportunidade de poder responder tudo o que você me perguntar daqui pra frente. Doisval, eu quero saber de ti, como começou a identificação com a música, com a sanfona, com o caderno, com a letra, com tudo isso que engloba o grande nome que é Doisval Dantas hoje? Eu acho que quando as coisas vêm de Deus, ninguém sabe talvez o princípio certo, né? Eu acho que tudo já tinha, já estava preparado, né? Tá inscrito. E eu acho que a música sempre me fez bem, tanto que eu acho que quando eu era criança que eu chorava, eu chorava através de notas, de melodias. Aí não, eu acho que comecei ouvindo meu pai tocar acordeon, a minha avó também tocava um pouquinho, meu avô, enfim, eu acho que vem já de uma sequência boa de algumas notas na cabeça, de melodias, né? E eu, aos 14 anos, inventei de pegar lá no acordeon, uma Veronese 120 Baixo, eu e meu tio, o Manuel, nós éramos unha e carne, eu carne e unha, tanto faz. E quase não podia com a bichona, mas lá voltamos em cima da cama e eu comecei a fazer barulho lá. E de lá pra cá, eu acho que foi uma paixão eterna, né? Enquanto meus dedos conseguirem mexer, minha mente conseguiu pensar, eu jamais esquecerei o acordeon, a música, o teclado também, eu gosto muito de teclado. Abandonei, teve uma época que eu deixei o acordeon e passei a tocar o teclado. Aí depois, veio o falecimento do meu pai, eu tinha 21 anos de idade, hoje estou com 35, já estou velho. E aí parei de tocar acordeon, né? Fiquei meio tristinho lá e fiquei uns 5 anos mais ou menos sem tocar acordeon. E depois voltei, nos anos 96, 97, conheci alguns amigos que tinham sanfona. E eu regressei e de lá pra cá não parei mais. Webfest.com.br está batendo papo hoje com um dos maiores nomes da música nordestina. Ele que a gente pode titular como um dos maiores compositores do forró do Brasil na atualidade. Mora em Fortaleza, trabalha em Fortaleza, mas não é filho do Ceará, não é isso? Rapaz, muitas vezes o filho adotivo faz um papel melhor do que o filho, mesmo de sangue, mesmo de pai. Então, se fossem algumas pessoas, pra quem me vê como filho adotivo, acho que eu fui muito, foi maravilhoso. Acho que eu ganhei o pai ou a mãe melhor que Deus poderia colocar na vida de alguém. O Ceará, pra mim, é de uma importância que, se tivermos alguns aqui que saibam da importância que o Ceará é pra eles, como é pra mim, acho que a tendência é sempre melhorar, melhorar, melhorar. Eu gosto demais dessa terra, mas também, eu jamais negarei, esteja eu onde estiver. Rio Grande do Norte é realmente de onde eu vim, onde eu nasci, em Olho d'Água dos Borges, na cidadezinha perto de Mossoró, mas aqui, velho, foi onde abriu, acho que todas as portas que eu desejo para todos que tenham vontade de mostrar o seu trabalho, sua capacidade, através da música. Aqui é simplesmente maravilhoso. Estamos apresentando o WebFest, o seu portal dos grandes eventos.